Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui da parte de meteorologia terceiro vídeo referente a essa parte de relacionar as grandezas com seus exemplos então aqui a gente tem algumas indicações de grandezas e aqui alguns exemplos esse é o terceiro vídeo, a gente já fez a referência para comprimento e a gente já fez a referência aqui também para peso hoje a gente vai estar falando aqui sobre o exemplo para massa e aí referente a massa, a sua resposta vai ser exatamente esse primeiro aqui 250 gramas e aí é importante ficar atento no seguinte no último vídeo como a gente falou de peso é muito comum ter essa relação entre peso e massa já que é proporcional, ou seja, quanto maior a massa, maior será o peso independente da relação da gravidade e aí no caso é importante ficar atento com o seguinte quando a gente fala de massa, a gente está falando exatamente sobre a medida da quantidade de matéria que um objeto contém, que um corpo contém ou seja, peso é o produto da massa levando obviamente a ação da gravidade como já falado então por isso que peso e massa acabam se relacionando ou seja, são grandezas de fato proporcionais quanto maior a força da gravidade, maior será o peso consequentemente também quanto maior a massa, maior será o peso então a gente tem essa relação entre massa e peso agora é importante ficar atento no seguinte a massa, ou seja, ela se torna inalterada em relação à gravidade então a massa vai ficar ali estanca porque ela vai tomar como base exatamente a quantidade de matéria então a gravidade não vai ter ação agora a intensidade dessa matéria em relação à aceleração da gravidade é o que vai gerar o peso então se você tem aumento da gravidade ou se você tem aumento da massa vai aumentar ali relativamente o peso mas a ação da gravidade não vai ter alteração ali sobre a massa falando aqui do exemplo especificamente, 250 gramas ou seja, a gente está falando aí de um quarto de quilograma então um quilograma, se a gente for fazer a relação para um quilograma a gente vai ter exatamente o seguinte um quilograma vai ser igual a mil gramas então aqui a gente está falando 250 gramas que nada mais é do que um quarto de quilograma então é isso, não deixe de se inscrever no canal todos os dias vídeos novos, curta, compartilhe, divulgue ajude o nosso canal a se fortalecer acesse a nossa aba comunidade acesse a nossa playlist, tem vários vídeos vídeos novos agora às 10 horas da manhã às 14 e às 20 horas tá bom? então é isso, valeu!